A debate continua aqui no intervalo, a gente vai continuar falando de resíduos sólidos, mas antes a Mariana Baio, né? Mariana já está aqui e ela vai trazer neste Mês das Mulheres uma iniciativa importante para incentivar o empreendedorismo. Boa noite, Mariana. Exatamente, muito boa noite, Helena. Boa noite aos nossos convidados. E boa noite você de casa que nos assiste. Neste Mês das Mulheres, eu gostaria de relembrar que as mulheres ao longo de muito tempo estão passando por uma luta para a inserção do mercado de trabalho. E segundo os dados do último censo do IBGE, em 2002, 28% das famílias brasileiras eram chefiadas por mulheres. Dez anos depois, já em 2012, esse número chegou a 38%. Ou seja, as mulheres estão conquistando mais espaço no mercado de trabalho, também como chefes das famílias, mas ainda há muitos desafios pela frente. Apesar de tudo, os menores salários continuam sendo das mulheres e é justamente pensando nisso que uma iniciativa aqui do Estado, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, está disponibilizando um crédito para as mulheres. É o crédito Lilás, que visa incentivar o empreendedorismo das mulheres. Então, é um financiamento que se destina a atividades produtivas, atividades comerciais, prestação de serviços e uma série de linhas de créditos para empresas que são coordenadas e gerenciadas pelas mulheres. E esse dinheiro vai poder ser investido aí, tanto em matérias-primas ou em capital de giro para as empresas. E é importante uma iniciativa como essa, porque é a partir da autonomia, da independência também financeira e econômica das mulheres, que a gente pode combater aí a violência contra a mulher, porque muitas vezes passa pela esfera da questão econômica. Muitos homens ainda exercem pressão sobre as mulheres em função da falta de independência de autonomia econômica e na medida que a gente independiza as mulheres em relação aos homens, elas se tornam autônomas e podem aí ter o comando no mercado de trabalho e estar em condições de igualdade em relação aos homens. Então, essa linha de crédito, o crédito Lilás, já está disponível. As mulheres podem entrar em contato através do Centro de Referência das Mulheres, aqui o Vânia Raújo, de Porto Alegre, ou também através do telefone 0800-541-0803. Esse é o telefone do Disque Lilás. Lá você tem informações sobre os direitos das mulheres, pode fazer denúncias e pode ter também informações sobre como ter acesso a essa linha de crédito. Então, acho uma iniciativa muito importante da Secretaria de Políticas das Mulheres e também do Banrisul, da Defensoria Pública do Estado e também do Programa RS Mais Igual. Então, diversas instâncias do Poder Público estão se unindo para promover a questão da igualdade no ambiente de trabalho e também no empreendedorismo dentro das empresas. Acho importante isso, né, Helena? Mariana, sempre com excelentes dicas, Mariana, muito boa. E adorei o nome, Mariana. Lilás. Lilás, sim, sim. E o número do Disque Lilás que está aparecendo aí no vídeo. Tudo isso vai estar no nosso Facebook, Helena. E está na nossa página no Facebook. Que bela iniciativa. Vou curtir daqui a pouco. É certo. Até amanhã. Tá bom, Mariana, até amanhã. Até amanhã. A Mariana deu aqui um fôlego para a gente continuar aqui o nosso debate. Eu estou aqui com o deputado Jorandir Maciel e com a Arlinda César, que é do Instituto Ventura, e o deputado, que é autor do projeto que cria as políticas... A política estadual de gestão de resíduos sólidos. Deputado, e qual vai ser, então, começando com o senhor, o papel, então? O que o Estado, qual é a parte do Estado nesse... O que cabe ao Estado? Bom, o Estado, ele é o grande, assim como o governo federal é indutor dos Estados, o Estado é o grande indutor dos municípios no sentido deles se adequarem, né? O projeto de lei que nós criamos, o projeto de lei 230, ele é, na realidade, um grande guarda-chuva, né, Arlinda? Que dá todas as diretrizes do ponto de vista da formatação do plano estadual e também todas as diretrizes da formatação dos planos municipais. Esta é a importância. Na realidade, é um projeto de lei que norteia as diretrizes estadual e as diretrizes municipal, adequando, e eu acho que uma coisa importante nessa política que nós estamos aprovando, e praticamente já foi, inclusive, aprovada pelos líderes, né, é que a gente fez uma coisa assim, Arlinda, porque o plano nacional... Só pediu que você da pressão um pouquinho que o nosso tempo está indo agora nesse segundo bloco. O plano nacional, ele tem uma série de solicitações, por exemplo, a constituição de um órgão de informação nacional, o SENIR, né, o Fundo, e uma série de outros. O que a gente fez? A gente compilou todas as leis que necessitava ter para que ele ficasse formatado e compilou todas as leis que já existiam no Estado. Só que o que aconteceu? Nós encontramos 14 leis. Não foi preciso elaborar nenhuma nova lei. E apensamos todas essas leis no plano. Então, ele está enxuto e enxugou todas as leis que existem e praticamente todas as solicitações que o plano nacional pedia, que está inserido no plano estadual, elas estão contempladas já em forma de lei. Fundo, de desenvolvimentos, a estrutura de informação municipal, estadual, para fazer as informações nacional, com o banco de dados, e tudo aquilo que o plano nacional solicita, nós conseguimos construir nesse grande guarda-chuva. Fala-se muito, assim, educação e gestão nessa área. E os dois, qual a importância de cada um? Como levar isso? Porque também quando se ouve os prefeitos, eles também reclamam muito da falta de recursos, até da falta de informação. Mas eu acho, Leina, que assim, olha, eu, pela minha experiência, muitas vezes, a ação que você precisa fazer ali nem precisa de tanto recurso assim. Eu acho que parte pela falta de informação mesmo. Eu tenho achado municípios Brasil afora aí, que ele não tem conhecimento de que houve recursos mais do que suficientes para se, vamos dizer assim, elaborar o plano. Eles nem sabiam que já tinha vencido. Quer dizer, a falta de informação dentro de um município, né, de uma administração pública, os gestores precisam se informar melhor. E eles podem fazer a formação, tem parcerias, né, que podem ser criadas. Sim, não, mas isso antes de vencer já existia. Quando eles ficaram sabendo, eu parecia estar trazendo uma coisa nova, que eles deveriam saber. Então, assim, passa pela informação, eles não são muito bem informados nesse sentido. Outra coisa é educação. E o que a gente tem trabalhado como Instituto Venturi, em todos os planos, para nós é assim, é pré-requisito. Tem que se capacitar os professores em educação ambiental formal. São 40 horas, no mínimo, de treinamento e capacitação para implantar a educação ambiental no currículo. Porque a lei, a 12.305, coloca a educação ambiental como tema transversal. Ora, bolas, como é que eu vou colocar tema transversal no currículo escolar, se eu não sei? Apesar de que já existe uma lei anterior, que é de 99, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, para mim é, primeiro, né, você tem que ser, o gestor público tem que ser muito bem informado e articulado. Tem que ser apoderado. Exato, com o Estado, os municípios desse Estado têm que estar articulados e bem informados com todas, vamos dizer assim, as orientações, todas as políticas do próprio Estado, do governo estadual. Então, tem, primeiro isso, segundo, educação e capacitação técnica. Eu recebo alunos de Minas Gerais, do Maranhão, do Piauí, para vir para cá, saindo de lá, para vir para cá, estudar... De municípios. Como elaborar um plano de gestão integrado de municípios. Sim, até porque eles estão... Isso poderia estar sendo trabalhado, né, no bojo do Estado, por exemplo. E aqui no Rio Grande do Sul, a situação aí? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem os municípios aqui do Vale do... Não é muito diferente. Sim, não é diferente. Não, a gente tem municípios que estão mais adiantados, mas tem municípios que não. Mas por quê? Olha só, os municípios aqui do Vale do Sinos, tá? Da bacia do Rio do Sinos, os 32 ou 33 municípios estão... Que é para o ProSinos. Estão com... Por quê? Porque tinha o ProSinos e o Comitê Sinos, mas principalmente o ProSinos, né? O ProSinos, então, buscou verba e elaborou os planos sem custo para os municípios. E os planos do ProSinos foram tão importantes que foram planos completos, porque na realidade é o plano de gestão de resíduos sólidos e plano também de bacias e de saneamento. Lá, os planos... Uma das primeiras bacias de saneamento aqui foi a do Sinos que foi criado. O plano de gestão de resíduos sólidos da bacia do Rio do Sinos, ele é completo, tá? Ele já contempla os resíduos, a gestão das bacias e de saneamento. Com isso, se nós formos buscar na liberação de verbas, Arnindo, é a região com maior volume de verbas liberado para saneamento, tratamento de esgoto e estruturas de... Mas é uma área que começou cedo, né, deputado? Até por causa de todas as denúncias, né, de verbas industriais, de problemas... A ação, é o caso do Instituto, a ação de uma entidade, que foi e começou a trazer a todos e a conscientizá-los, entende? Tá faltando isso. Deixa eu só colocar uma informação, em 98, o Instituto Venturi, junto com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, começamos com o prefeito e entregamos a Tarcísio na época, a Zímima, nós fizemos o primeiro plano para esse Brasil, que foi de Novo Hamburgo, que serviu de base, porque nós treinamos o pessoal que foi depois coordenar... Que serviu de base no Comitê Sinos. Exatamente, exatamente. Você entendeu? Os professores... Nada acontece por acaso, nada acontece. Entregamos no fórum, na FIER, especificamente. Hoje, um minuto, os próximos passos agora, nós estamos em março, o senhor disse que até agosto, né, todo mundo tem que tomar as suas decisões. O que vai acontecer? Quando a gente fez a comissão, a gente construiu um dilatamento dos prazos para não ser apontado pelos tribunais. Infelizmente, em agosto, se não houver essa conscientização, o Tribunal de Contas vai começar a apontar os prefeitos, que não fizeram. Então, acho que não vai acontecer, os prefeitos vão conseguir fazer e nós estamos aqui para Mas terão outras plenárias? Ah, sim, vai ter agora a Secretaria do Meio Ambiente, está fazendo dez audiências públicas regionais, trazendo os prefeitos, vereadores e toda a sociedade para motivá-los e para buscar deles subsídio para fazer o plano estadual. Tanto que uma das plenárias vai ser em Santana do Livramento, para continuar o trabalho que nós fizemos lá atrás com a deputada Jussara Coney, quando estávamos no Meio Ambiente e o governador Tarso Genro, que foi um convênio de cooperação entre Santana do Livramento, Rivera, Uruguai e Rio Grande do Sul, para fazermos então já a gestão dos resíduos sólidos de fronteira. E na nível nacional, você tem acompanhado? Eu tenho acompanhado muito e acho que o esforço do governo federal foi muito grande, é louvável. É claro que você tem agora uns entraves, por exemplo, nos acordos setoriais, né? Bom, que isso aí envolve... Então, vamos falar dos acordos setoriais, da política reversa. Tudo isso que nós falamos, é fantástico essa lei, sabe por quê? Porque tudo que nós falamos, e é muita coisa, é uma parte. A segunda parte é a política reversa. A terceira parte de tudo isso é os acordos setorais com as grandes empresas. Depois, a organização, não só dos catadores, com a questão dos resíduos sólidos, como a organização para a política reversa, que é um manancial, é um ouro. Deixa, deixa eu só... Temos que encerrar, 15 segundos. 15 segundos. Em junho agora, 4 e 5 de junho, nós vamos ter o quinto fórum internacional de resíduos sólidos na Unicinos. É extremamente importante. Vamos falar só sobre tecnologias. Olha aí, prefeitos. Por favor, vai estar no ar. Vamos falarmos bastante. Temos que encerrar. Muito obrigada. O pessoal do jornal já está chegando. Então, assim, um apelo à TVE. Vamos pegar um espaço, um bom espaço aí, para nós fazermos, começar a fazer uma discussão e essa discussão nós vamos fazer. Vamos, vamos, vamos. Aqui nós estamos sempre abertos. O pessoal do jornal já está aí. Daqui a pouco tem o Jornal da TVE. E o Cidadania fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã. E o Cidadania fica por aqui.